Aí ó, pegando todo mundo aqui em cima da marginal aqui ó, todo mundo aqui ó, com o radarzinho aqui eletrônico aqui ó, mostrando aqui toda a equipe do Soradade, da Prefeitura, que só beneficia o povo ó, olha o Cessinha por favor, eu estou trabalhando senhor, por favor, Cessinha vamos aqui, vamos pegar aqui o radarzinho pra poder multar todos nós que pagamos todos nossos impostos e nós merecemos isso, não é? Todo mundo merece isso aqui ó, uma equipe com tem um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, deve ter uma dúzia de radar aqui ó, pegando todos os motoristas que pagam os seus impostos, uma beleza isso aqui ó, isso aqui é a Prefeitura do Haddad ó, tem que arrecadar ó, policiamento também ó, aqui ó, policiamento, todo mundo protegendo aqui, é, os contribuintes aqui ó, aqui que beleza ó, olha aqui que beleza aqui ó, isso aqui é o nosso papel, aí tudo muito bem reguladinho, tudo bem legal, tudo bem legal ó, merecemos isso né? Olha aqui que beleza aqui ó, o senhor é da onde? Eu sou, eu sou, eu sou público, eu sou público, eu sou, eu sou contribuinte de pagar as multas que nós recebemos, isso é, então nós precisamos registrar isso, jogar no Facebook, é que os agentes tem reserva de imagem, não, eu não tô, não, eu só tô gravando a máquina, não tô gravando ninguém, só a máquina, temos direito né? É, eles só, só não pode atrapalhar o agente de treinamento, olha bem, eu estou, ó, nós temos uma linha, nós temos uma linha imaginária aqui, perfeito, perfeitamente, tá? Não, ó, a linha imaginária tá sendo, perfeito, não, só tô, só tô marcando a máquina, isso, perfeito, 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 olha aqui ó, olha quantas maquininhas aqui ó, todo mundo sendo treinado pra isso, olha aí que beleza, olha aí que beleza, todo mundo treinando, o avançamento, eu acho que deu bem pra, pra poder mostrar os impostos que nós nos pagamos aqui, não é verdade? Olha aí que beleza, obrigado, obrigado, obrigado.